Deixa o vento me levar Pelos belos caminhos da vida Deixa o sopro me guiar No mistério de expandir e liberar Os teus conselhos me servem Pra compreender sobre mim E teu olhar enxuga O meu pranto que acaba por fim Em meus compassos florescem A alegria que é sempre respondida Em meus compassos florescem A alegria que é sempre respondida E é pela vida, pela vida Vivendo a vida que nutre a sabedoria E é pela vida, pela vida E é pela vida que nutre a sabedoria Pois eu vou voltar pra casa E me encontrar com a minha família sagrada Que me nutre com seu calor E me sustenta com o divino amor Que me lava a outra esfera Do pensamento e do sentir E assim espero E assim espero De coração aberto Que essa força possa em mim Fluir 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 E essa poça traz coisas belas pra ensinar Receberemos ensinamentos pra curar Divina luz, clareia meu mar Firmado em sua essência vou velejar Divina luz, clareia meu mar Firmado em sua essência vou velejar Vou velejar Vou velejar Vou velejar Fluir Fluir E é pela vida, pela vida, vivendo a vida que nutre a sabedoria Pois eu vou voltar pra casa e me encontrar com a minha família sagrada Que me nutre com seu calor e me sustenta com divino amor Que me leva a outra esfera do pensamento e do sentir Fluir E assim espero, de coração aberto, que essa força possa em mim fluir 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 A CIDADE NO BRASIL